Olá, então qual a situação agora galera? Não sei se vocês sabem, mas no vídeo passado, fiquei realizando umas brincadeiras para chamar a atenção do dono da casa. E as brincadeiras foram tão boas que até o YouTube chutou o vídeo pra fora. Mas agora sim, já que fizemos barulho, aqui não dá para nos manter no mesmo lugar. Esperar o doido vir de 12 para jantar a minha bunda. Então vamos dar o fora daqui e ir para a próxima casa agora mesmo. Para quem achou que estava brincando, quando falei que estou no meio do mato, está aqui a prova viva disso. Estou a vários quilômetros de distância de qualquer sinal de vida humana. Tudo que sobrou aqui é formigueiros em que até as formigas se cansaram daqui e foram embora. Na real, acho que as formigas daqui eram mutantes antes de se mudar. Tem até árvore derrubada nessa coisa e olha o tamanho dos buracos. Dessa coisa certeza que bicho pequeno que não sai. Aí gente, acabei achando outra casa abandonada e ainda tem mais. Acho que descobri que tipos de bichos que saem daqueles formigueiros. Eu acho que vou ficar com ele como bicho de estimação para me ajudar na minha aventura aqui no mato. O que acham? Acho que o doido do escaravelho não está de acordo com a minha ideia. Já que ele não quer se soltar da madeira de jeito nenhum. Ouvi dizer que esse doido é muito forte da vida. Então já sabemos quem comeu os moradores daqui de perto. Aí é novidades agora galera. Consegui pegar esse bicho usando as calcinhas da Ana Banana. Que peguei escondido como lembrança antes dela me chutar para fora de casa. Aí se liga só como o doido está puto da vida por eu ter retirado ele do lugar dele. Spawnou aqui até outro cachorro. E esse aqui parece mais de boa. É gente, temos um grande problema aqui. O escaravelho parece ter gostado das calcinhas da Ana Banana. E já não quer largar essa coisa por nada no mundo. Tá agora que eu tirei as calcinhas da Ana Banana do bolso. Já todos os tipos de doidos vieram aqui para analisar a situação. Olhem só quem chegou aqui só para dar aquela básica cheiradinha. Eita gente agora sim que deu ruim. Ele agora decidiu que está na hora dele ficar nas minhas pantufas. E é desse jeito mesmo. Olhem só de perto a cara dele de comedor de pantufas. Acho que ninguém quer nem chegar perto desse bicho. Quando ele fica puto da vida. Ah é galera chegou na hora de fazer uns alongamentos. Não dá para ficar sempre parado não é mesmo. Estou treinando aqui meu escaravelho de estimação. Para ele virar um atleta completo capaz de comer todo tipo de pantufas. Se ele ficar fazendo esse tipo de exercício todos os dias. Ele já vai ficar mais bombado do que já ele é. Aí agora eu descobri uma forma dele ficar treinando. Enquanto eu fico passeando ele aqui pelo mato. Acho que ele está até gostando de ter uma visão aérea das coisas aqui ao redor e tudo. Aí hora do passeio. Vamos ver o que nos vamos achar nesse lugar aqui aleatório no meio do nada. Primeiramente de forma mágica. Aqui também tem uma árvore de manga. Então com certeza os doidos que antes passaram por aqui. Eles na hora que viram manga por perto. Já construíram uma casa ao lado por preguiça de ter que andar muito para achar essa coisa. E é mais ou menos só essas mini casinhas que tem por aqui mesmo. Olhem só como o nosso amigo está feliz por finalmente ter uma visita guiada aqui das redondezas. Aí achei o lugar onde os doidos ficaram cortando madeiras para craftar outras ferramentas e seguir com a aventura. Eita essas caixas parecem ainda estarem com população. Tem aqui umas galinhas. Então já sabemos o que aconteceu na outra casa lá embaixo. As galinhas de lá se revoltaram mesmo e picaram a bunda do dono. Eu vou soltar essas doidas daqui para elas me ajudarem na minha aventura. Ai mas que vagabundas. Foi só soltar elas que as doidas já deram o fora daqui na hora mesmo sem nem querer saber de mais nada. Nem para agradecer umas coisas dessas. Na real lá no fundo parece ter uma alcateia de galinhas. E as outras devem ter se juntado lá só. Aqui tá aparecendo um projeto para uma nova casinha que ainda não foi começado. Tá agora que a coisa está é ficando complicada de verdade. Tem lá um bicho de tamanho duvidoso naquele lugar. Protegido pelas galinhas. Será que os doidos estão com um javali de estimação nessa coisa? E dos outros lados parece ter só floresta mesmo sem nada de mais. E a galinha lá está mesmo fazendo a vigia do lugar. Ai já falei para elas que só vim a analisar a situação. E elas ficaram de boas sem ninguém ter que se ferir. Ai galera adivinha eu o que tem aqui dentro dessa coisa? Tem literalmente um porco. Primeira vez que vejo um doido desse de perto. Acho que é agora que essa coisa fica complicada. Mesmo se eu tentar tirar ele dessa casinha. Não sei se o doido vai ficar a fim de sair desse lugar cheio de comida. Tem aqui milho com leite pelo que parece. Acho que seria engraçado testar aquela teoria de colocar uma cenoura à frente do porco para montar nele. E assim ele ligaria o turbo e começaria a correr mais que um cavalo. Pelo menos foi isso que aprendi no Minecraft. Mas infelizmente não tem cenoura aqui por perto para fazer esse teste. Ai galera lá à frente parece ter vacas. Que deve ser bem mais fácil para montar do que um porco. Mas mesmo assim não deve ser fácil. Tem até uma vaca bem bulada da vida. Olhando para mim pensando seriamente em me dar uma chifrada. Ae gente novidades aqui. Achei uma caixinha de mel grátis para eu pegar. Só vou precisar mesmo subir essa árvore até aí em cima e colocar a mão naquele buraco. Que eu vou ficar lotado de mel. Também podem vir umas poucas 500 picadas de brinde. Mas isso é o de menos né. O que interessa mesmo é conseguir o mel e mais nada. E analisando aqui essa segunda casa abandonada. Parece que aqui é só isso mesmo que nos temos. Eita Spawnou outro cachorro. Doido que eu nunca vi acho melhor. Eu dar o fora daqui isso sim. E então bom escaravelho já pode seguir sua aventura em paz. Que eu agora vou é cavar um buraco. Então deixem o like. Se gostaram inscrevam-se se ainda não forem inscritos. E só mais uma coisa. Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Treme, treme, treme. Tchau. 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 Tchau.